Música Sou um torcedor fanático do time, então aquela final de 2012 tá guardada aqui dentro sempre, então vê o homem pessoalmente vai, o coraçãozinho vai, aqui ó, sair do peito quase. Música Sou um amigo, né, jogar com o ídolo do futebol, jogou muito no Palmeiras, né, na campanha de 2012 foi fundamental para a Copa do Brasil e tá no meu coração jogando. Música Mostrar porque ele me escolheu, tá aqui, coração a mil, por estar jogando com o homem, né, Marcos Assunção, grande nome, ícone do Palmeiras, tô ansioso, mas a gente vai dar o nosso melhor aqui dentro da quadra. Música Salve rapaziada, meu nome é Lucas Nascimento, as expectativas são as melhores possíveis, já fui chamado na peneira online, agora vou mostrar o potencial aqui na presencial para que se Deus quiser dar tudo certo e fazer parte desse evento. Amarra a chuteira, amarra, amarra, por favor, amarra jogador, ó, ó meu jogador lá, ele entra em campo, olha lá, dá uma olhada, chuteira desamarrada. Música Gordinho, gordinho é amarrento aquele gordinho, paz, eu vou ver, eu nunca vi ele jogar, eu vou ver agora, eu vou cornetar muito, tomara que ele tomou uma caneta e um chapéu, que eu vou gostar. Música 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 Meu nome é Flávio, sou da Viga Missionária, né, São Paulo, na expectativa aí, fazer um bom jogo aí, né, e ser selecionado aí pra... Música 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 Tô vindo um pouquinho de longe aí lá de Tremember, salve pra todo mundo, tamo felizes aí, participar, ser chamado, vamos tentar buscar aí ser selecionado e jogar contra o homem aí e mostrar um pouco da habilidade, né. Valeu, é nóis. A gente veio de longe aí para brigar, né, a gente veio termos dos caras que tem gente que joga bem, a gente veio para divertir, vamos ver o que dá, né. Ah, nossa, eu tô mó senhora pra jogar com ele, não dá nem pra imaginar jogar com o cara. Sensação única.